Olá tudo bem com vocês então eu estou muito animada porque eu tenho uma surpresa para vocês é uma surpresa galerinha tá bom olha eu vou mostrar para vocês feche os olhos tá bom uma surpresa tá bom eu vou contar até já você ser sujosa tá bom é uma doze até já já fechado os olhos então tá bom podem abrir então esse livro da minha professora querida que ela me deu porque eu vou embora mas foi muito legal porque foi o segundo livro dela que ela já fez ela fez do outro sítio e agora eu a mim ela me deu só um então ela me deu agora só esse o segundo galerinha então ela vai ler para vocês aqui ó gente ó o sítio do tio baú então vamos ler não chama ela já tá sabendo ler galerinha a gente vai ler a do balanço pode ser vai ser a da bolha de água que eu vou mostrar o desenho que fez e ela vai pintar aí vou ler tem muita historinha mostra aqui mostra por dentro tem muita muita historinha cada vez que a gente for ler a gente vai gravar para vocês mostra aí é aqui gente ó e aqui que começa apresenta a apresentação sabe o que temos aqui sabe o que temos aqui vamos ver agora eu vou mostrar para vocês tá bom vamos ver agora vamos ver agora eu vou mostrar aqui ó vamos ver aqui ó essa da apresentação gente olha aqui tem outra do balanço o balanço ioiô ó ó ó bolinha de sabão é que é amarelinha que tem aqui tem cabãoilo casalinho aqui tem assim aqui tem oh gente ó каких Bailey aqui aí Hartman aqui karena aqui tem burpe burpe aqui eu vou comentar aqui já ele sei que fazer aqui é Lady Há por causa ai aqui tem a pipa, toca e cola, toca e cola muito bem, ela ta abrindo algumas coisinhas olha pula corda aqui tem imitado imitado os animados imitando os animados pega a fruta pega a fruta, acho muito bem pega a fruta o sabidão não sabe não, muito bem o carro é a boneca muito bem, tudo uma das primeiras professoras dela que deu e ela que escreveu essa historinha a boa muito bem agora quem é essa? mostra ai ela aqui na minha tia e essa filha dela foi ela que escreveu esse livro mostra ai de novo sabia que foi ela que escreveu esse livro que é a filha dela e essa é a filha dela ai no video de hoje vai ser a historinha bolha de sabão ai eu já vi o desenho, mostra ai pra galerinha e ela vai pintar eu vou mostrar pra vocês depois que ela terminar olha o desenho que eu fiz a menininha com a bolha, a espolha de sabão ela fez a nuvem, eu fiz o soltudinho ela vai pintar e depois eu mostro pra vocês certo? então vamos lá ela vai pintar agora galerinha eu vou fazer a nuvem e não ia embora ela gostou muito desse livrinho é o segundo volume já dessa professora muito bom o livro é o sítio do tio Bal volume 2 muito bom, muitas brincadeiras, historinha ai agora ela vai desenhar vai pintar né no caso e eu vou jeito que eu tô pintando né tinta e aí e aí que e aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau